E aí, sejam todos bem-vindos galera, é o meu canal, e hoje aqui é o Farming Simulator 22, e temos que ir no episódio 9 aqui da nossa série, bom sucesso aqui no Farming 22, e galerinha, olha a nossa soja galera, tá prontinha pra tá sendo colhida hein, caramba, no último episódio da nossa série, na verdade galera, pera aí, os pés aqui, tem uns pezinhos verdes né, mas a base tá no seco com soja ladrinha tá bom né, galera, no último episódio da nossa série, pra quem não acompanhou, hoje é as duas horas aí no canal, pra quem não conferiu, beleza, a gente colheu as nossas azeitonas galera, as famosas oliveiras tá, olivas, como vocês queiram chamar, a gente colheu aqui galera, não deu muito, é claro, beleza, mas piazada, foi uma produção bem top assim de se colher né, uma cultura diferente, achei bem legal, beleza, e hoje galera, a gente vai tá iniciando a colheita da nossa soja, mas primeiro a gente vai vender, o nosso, as nossas azeitonas, porque a gente precisa do carretão pra descarregar a soja, eventualmente né, tá aqui galera, as nossas azeitonas, ó, pera aí, opa, meu boneco tá, olha que legal, agora aparece ó, ali ó, minha fazenda, aqui tipo, tu vem perto do carretão ó, aparece lá, propriedade minha fazenda, 1840 litros tem de azeitonas aqui dentro, não deu muito é claro, mas tá bom né galera, ó, vamos aproximar aqui pra dar uma olhadinha, olha que interessante essas azeitonas né, bom, mas vamos lá né, vamos parar da enrolação, primeira coisa a se fazer galera, é devolver essa colhedeira aqui, de olivas, porque senão a gente vai ficar pagando aluguel dela né, vamos pegar aqui o nosso John Deere, beleza, deixa eu colocar o pé na embreagem aqui, senão não vai ligar o tratorzão, tratorzão ligado, deixa eu ver aqui, gurizada, pera aí galera, deixa eu só configurar aqui bem certinho, por caso que eu esqueci de ligar aqui os negócios aqui no meu volante, pera aí ó, aqui ó, aumento do conjunto aqui, e aqui ó, beleza, salvar controle, beleza, agora sim galera, ó, olha lá, ó, B, o tratoral na B né, na C e na D e na E né, vamos arrancar aqui em primeira então né, é claro né, pra gente ir rapidão, galera, a respeito dos preços, deixa eu mostrar pra vocês aqui, primeiro, pra vocês inscritos verem tá, senão depois vocês vão dizer que eu não mostrei, galera, nossa, olha lá na Vale, quase 2 mil as oliveiras, bom, pra eu ir lá na Vale, deixa eu ver onde que é, é com o trem, gurizada, lá no fundão, bom, vamos lá então, vamos arrancar aqui, é, o barbeiro do rio é arrancando em segunda né, vamos lá, gurizada, vamos vender com o trem hein, o preço tá muito alto lá embaixo, eu não ia vender lá, mas tá muito alto né, gurizada o bom que o trator em terceira pega 39 por hora né, tu coloca ele em quarta pra ele pegar 2km a mais, 3km, mas vamos né, deixa eu enlonar aqui, ligar o Giroflex, ligar o alerta, e bora gurizada, já vai deixando seu likezão, já vai se inscrevendo no canal se não é inscrito ainda, se não der tempo pra gente colher o rio de gurizada a soja, não faz mal, mas vamos vender essas oliveiras aí que o preço tá muito alto, vou aumentar um pouco o tempo ali ó, pra passar um pouquinho mais rápido, pra ir aumentando, beleza? beleza? Por causa que ó, tá muito alto o preço ó, vai bater os 2.000 fácil ali ó, deixa eu acelerar aqui, senão o tratorzão vai apagar. Deixa eu ver se é nessa rua aqui que eu tenho que entrar galera, é nessa aqui mesmo. Faz falta um caminhão aqui pra nossa fazenda né, a gente vai ter que ir pensando em adquirir um caminhão mais pra frente daqui uns tempos, porque senão, só puxar com os trator aqui, vai ser difícil né. Ah, mas é assim galera, eu acho que se coloca um trator rápido, tipo esse aqui eu vou levar a 42 né, e não é longe as coisas aqui pra vender e tals né, então... Bom, deixa eu ver galera, agora eu vou ter que parar aqui, por causa que eu preciso conferir no minimapa, deixa eu deixar um ponto morto o trator, pra não desligar, hum, eu tenho que vender aqui né, ou não gurizada, eu tenho que vender aqui né, mas daí é lá em cima do trilho do trem que eu tenho que vender? Ou aqui será fretar, fretar, como que é? Fretar o trem né, acho que eu tenho que descarregar aqui dentro né, daí eu pego o trem e venho aqui e carrega. Não é isso gurizada, eita, tirei o pé da embreade e já apagou o trator. Mas acho que é sim galera, ou será que não é? Nossa, e eu perdido, e aqui é o que que é? Vamos dar uma olhada aqui. Alugar trem por uma hora. Tá, então agora eu posso pegar o trem, daí eu descarrego ali né. Ah, beleza, deixa eu colocar o pé na embreade, isso não liga né gurizada. Jogar aqui. Ué, por que que não quer? Peraí. Aí ó. E agora galera, onde que eu descarrego isso aqui? Eu acho que é aqui né, que eu descarrego. Ou não é? Eu não entendi galera. Me perdoem se eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, se não é aqui que descarrega. Não, é aqui sim pesado ó. Inicial descarregamento. Deixa eu deixar em ponto morto o trator aqui. Beleza. Agora vamos tirar o trator daqui né. Tá, agora deixa o trator aqui e eu posso pegar o trem né galera. Ou será que não? Por causa que eu aluguei o trem né. Deixa eu ver aqui o que você tá pra mudar pra trem. Hum, deixa eu ver. A única que é aqui galera, será mudar pra trem. Olha, eu realmente tô meio cego gurizada. Então, mudar pra trem. O trem tá disponível. Será que é agora dá gurizada? Deixa eu ligar aqui ó. Ligado. Ué, eu não entendi gurizada. Será que eu tenho que ir em algum lugar pra pegar o trem? Eu não entendi galera. Ou agora o trem passa aqui e pega minhas culturas? Ou não? Ah, galera. Agora sim. Beleza. Agora eu posso dirigir o trem né. E será que pra abastecer o trem? Será que eu tenho que ir pra trás aqui galera? Deixa eu ver. Deixa eu dar um rézinho aqui. O trem não dá? Ré não dá sim. Ué, e como é que eu faço pra abastecer esse troço, gurizada? Será que é aqui galera? Que carrega o trem? Deixa eu ver, piazada. Deixa eu ver, piazada. Deixa eu ver, piazada. Eu acho que não é né. Aqui que carrega. Pera aí. Deixa eu ver, piazada. Será que eu tenho que vir aqui dentro? Fazer alguma coisa? Galera. Galera, me perdoem se eu tô fazendo tudo errado isso aqui, beleza? Eu só realmente não sei, tá? Deixa eu ver aqui dentro. Agora eu acho que eu posso pular pro trem aqui, ó. Deixa eu ver galera. Deixa eu colocar ele aqui, ó. O container. Na parte da frente, né? Abrir cobertura. Talvez agora dê pra carregar, galera. Piazada? Que isso? Eu não tô entendendo nada aqui, piazada. Tá, eu tenho que estacionar. Galera, eu realmente tô perdido, hein? Piazada, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui pra vocês. E quando eu resolver aqui, se eu conseguir arrumar, beleza? Eu já volto aqui, tranquilo. Eu não tô entendendo nada, apesar. É a primeira vez que eu tô usando o trem aqui, tá? Me perdoem se eu tô fazendo alguma coisa errada. Bom, galera. Voltamos aqui, ó. Consegui abastecer, encher o trem, beleza? Eu acho que ele encheu lá na parte de trás, gurizada. E assim, galera. Eu não tava entendendo muito bem como é que funcionava, beleza? Mas, beleza. Vocês vão dizer, Lê, como é que tu tá com dois mil donada ali. Bom, quero vender, né? Apareceu ali pra vender, gurizada. Deu três mil novecentos em receitas, beleza? Galera, eu vou mostrar pra vocês, inscritos aqui, uma coisa que eu achei bem top. Drendo aqui desse container aqui, tem um reboquezinho, beleza? Tipo uma carretinha de brinquedo, sabe? Um carroçãozinho. Tu coleta ele. Tem dez carroção pra coletar no mapa. O que ganha, eu não sei, tá? Eu coletei um, ganhei nove mil reais, tá? Juro pra vocês, não sei do que que é, beleza? Mas, tentem encontrar, galera aí. Vamos tentar encontrar aí ao longo dos nossos vídeos pra ver o que que é, beleza? Eu juro pra vocês, venham aqui na Valley e encontrem ali o reboquezinho. E vocês vão ver que ele ganha mil reais e vai aparecer. Você precisa coletar mais nove. Tipo, não é bem isso que tá escrito, mas tá escrito que tu precisa coletar mais nove reboquezinho ainda. Então, resumindo, tem dez reboquezinho perdido pelo mapa, gurizada. Pra que que serve? Não sei. Se algum de vocês inscritos souberem, comentem aí, beleza? Bom, vamos lá, galera. Vamos pra nossa fazenda. Vamos começar a colheita da soja lá. Não deu muito dinheiro as azeitonas. Mas, beleza. Deu uma experiência nova, né? Trabalhar com o trem ali. Eu não entendia muito bem como é que eu trabalhava, galera. Mas o que acontece? O trem, eu larguei aí as azeitonas, né? Como todos vocês inscritos viram, mas não é lá que larga, tá? É num canto pra cima ali, olha onde o meu John Deere tava, beleza? Você descarrega lá e daí o trem vem de novo e daí vai aparecer pra te carregar, beleza? Então, eu que descarreguei no lugar errado praticamente, tá? Eu acho que é isso que aconteceu. Eu não sei bem certo, tranquilo? E desculpa a enrolação ali no começo do vídeo, gurizada. Por causa que eu... A primeira vez que eu venho vender as coisas no trem, tá? Nem no Farming 19 eu não trabalhava com o trem. E até poucos mapas tinham, né? A opção do trem e tal. Tranquilo? Espero que você tenha entendido, beleza, gurizada? Bom, estamos chegando aí na nossa humilde residência. Pra gente começar a trabalhar aí, né? Fazer as colheitas aí desse soja aí. Legal pisquinha aqui, ó. Será que o soja tá no preço bom? Será? Não sei, gurizada. Temos que dar uma olhada, né? Bom, vou deixar meu tratorzão aqui. Fiquei mais pra frente. Pisando a embreagem. Deixa o tratorzão aqui, ó. Em primeirinha. E desliga, né? Deixa o tratorzão engatado, gurizada. Aí, tranquilo? Bom, agora... Preciso tirar aquele carretão ali com a plataforma, né? O carrinho. Será que eu tiro com a colhedeira mesmo? Acho que dá, né? Ligar a nossa top lane aqui. Engatar o rézinho nela, né, gurizada? Nossa colhedeirinha aqui, que daqui a uns tempos vai embora, será? Ih, vai demorar, né, gurizada? Tem tanta coisa ainda, a gente não tem dinheiro pra nada. Esse barulho aí foi o volante, tá, gurizada? Deixa eu ver aqui se dá pra engatar. Engatou. Pra frente. Bora. Beleza, vamos desengatar aqui o carretão. Desengatou. E agora vamos desdobrar a colhedeira, gurizada. Aí, beleza. Piazada, agora, nessa safra que a gente vai fazer aqui, a gente vai demorar um pouquinho mais pra avançar o tempo, beleza? Tipo, nessa a gente avançou rápido, porque a gente plantou nos vídeos de ontem, quarta-feira, né? E a gente já começou a colher, né? Hoje nos episódios de quinta. Então, a gente vai demorar um pouquinho mais agora pra começar as colheitas, tá? Mas eu não quero enrolar muito vocês inscritos nas colheitas e tals, tá? Tipo, enrolar pra colher, tipo, demorar pra colher e tals. Quando eu achar que dá pra gente avançar o tempo pra colher, eu vou avançar, beleza? Bom, quero começar aqui no canto em cima, aqui. Igual quando comecemos a jogar o farm visão. Vamos lá, gurizada. Iniciada a nossa primeira colheita de soja, hein? No Farmig 22. Nossa, gurizada, olha que bonita textura da soja, hein? Meu Deus do céu, gurizada. O que eu tô fazendo na minha vida aqui? Olha a faia que eu deixo. Olha a mata. Tô dormindo, parece, gurizada? Que legal, galera. Nossa primeira colheita de soja, então. Que azar, né? Agora que eu parei pra pensar, né? A gente precisa de um arado. A gente vendeu... Eu vendi meu arado no episódio de tarde. E a nossa plantadeira precisa de arado pra plantar. Meu Deus, eu fiz... Fiz coisa errada, né? Ah, me perdoem, gurizada. Galera, mas vocês viram? Não tá rendendo muito não, né? Isso aqui, ó. Eu passei duas vezes fertilizante. A gente passou calcário. E parece que não tá rendendo muito a nossa soja aqui, não. Não vai ser uma grande produção, parece. Não sei o que vocês inscritos estão achando. Eu achei que seria melhor a produção, hein? Mas beleza, né, pesadada? Fazer o quê? Faz parte da vida. Será que as ervas da linha talvez pegaram a produção? Nossa senhora. Ou será que não, gurizada? Ou será que não ia render mesmo? Bom, eu quero tirar uma print aqui, galera. É só seguir isso. Ctrl H aqui. Opa! Tiozão. Coloquei o piloto mais difícil, hein, querido? Deixa eu... Dar um rei aqui pra deixar uma file agora. O Rian tá atrapalhado, será, gurizada? Parece, né? Tirar a printzinha aqui. Fazer a capa do vídeo pra vocês. Fotinha bonita. Nossa top line aqui, colhendo. Bonitona essa colherdeira, né, gurizada? Eu achei ela bem bonitinha. Parece uma John Deere. Falem John Deere, alguns inscritos ficam até bravos, né, gurizada? E a gente que começou aqui no mapa, né? Dois tratorizando a John Deere já logo de cara. Nossa, galera. Olha que legal a textura do soja entrando na colherdeira ali no alimentador. Nossa, que top, pesada. Pô, sensacional, né? Galera, lembrando, né, semana que vem a gente volta com as séries lá do Farming 19. Um vídeo de Farming 19 por dia, beleza? E dois vídeos de Farming 22, tá? No canal, beleza? Aí, provavelmente, na segunda-feira, semana que vem, a gente finaliza a série da Fazendas Paraná, tá? E a gente vai continuar só com Agronópolis. Lá no Farming 19, Agronópolis, Estância São Carlos e Porto Barrinha, tranquilo? Aí, essas séries vão oscilar, né? Tipo, um dia sai Porto Barrinha, um dia sai Agronópolis, um dia sai São Carlos, ou sai dois, um seguido do outro, né? Eu achei que ali dentro daquela coisa tinha um reboquezinho, eu já ia mostrar pra vocês. Galera, tem que cuidar desse reboquezinho, de repente, e ganhar alguma coisa, hein? Beleza? Bom, deixa eu colocar na velocidade cruzeira aqui. Eu liguei pela automática de volta, hein? Sem querer. Por causa dos Hunters. Da tela. 25% só, galera, até o momento. Caramba, que pouco, hein? E as altas, vocês escutaram o barulho de água aqui, do litro de água, foi mal, beleza? Tô tomando água aqui, gurizada, gravando pra vocês, porque tá muito quente. Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, ó, quarta-feira, tá? 8 e 36... 8 e 32, desculpa, da noite de quarta-feira. E, galera, tá um calor de 27 graus ainda, gurizada, aqui no Rio Grande do Sul. Tá muito quente, pessoal, tá muito quente. E daí, tipo, o meu quarto aqui, galera, a... Tipo, tem algumas árvores em roda aqui da casa, mas mesmo assim, vem muito sol durante o dia. E como é de material, né, a casa esquenta muito, gurizada. Vocês não têm noção. Eu derreto aqui. E daí não tem ar-condicionado, é claro, né? E se eu colocar o ventilador, galera, vem o barulho do vento no microfone e acaba atrapalhando, né? Bom, pesado. No episódio de amanhã, então, a gente finaliza essas colheitas aqui, beleza? Hoje era isso. Desculpa no começo do vídeo ter se atrapalhado com o trem lá. Eu não sabia trabalhar, me perdoem, tranquilo. Mas aí a gente continua no episódio de amanhã, então, às 9 horas da manhã, a colheita da nossa sojinha aqui. Tranquilo? Então era isso, galera. Um forte abraço a todos vocês inscritos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera.